Oi, sejam bem-vindos! Nós do TJ esperamos que a experiência de você seja única e incrível, apesar de muito desafiadora. Estamos aqui para contar para vocês sobre algum evento ou acontecimento que já rolou ou ainda vai acontecer. Em breve você também pode fazer parte desse time, mas enquanto isso não acontece... Se você sabe de alguma coisa relacionada à faculdade que deveria estar aqui, fala pra gente! Novas ideias são sempre bem-vindas! Eu sou Maria Luisa Lira. Eu sou João Carvalho. Eu sou Laura Rive. Eu sou Raiane Rocha e a Gabriela e Diniz. Eu sou Paula Correia. Dilia Vazuri. Eu sou Danilo Dias. Eu sou Isabela Rocha para o TJFRJ.